Olha, vocês lembram que eu mostrei aqui no Cidade Alerta que a PM pegou o ladrão de uma mão só? Ladrão de uma mão só, né? Mas mesmo assim ele diz que ele briga, só que não consegue pegar, né? Só consegue pegar com essa. E essa aqui serve pra quebrar a coisa e tudo. E a PM pegou, ele tinha mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido pela delegada Ana Cláudia, da Roubos. Agora vamos ver que tipo de roubo ele fez. Vamos ver? O Nocete conta pra nós. É isso aqui, Mandela. Diego Veloso de Andrade, 25 anos de idade e morador de rua, vinha sendo procurado. Pela equipe da delegada Ana Cláudia, da Delegacia de Repressão a Roubos da Capital, por vários crimes realizados principalmente aqui na região central de Florianópolis. O Diego acabou caindo aí durante uma tentativa de assalto que ele iria praticar ali próximo ao Teatro Álvaro de Carvalho. A polícia militar acabou prendendo e levando ele para a delegacia. Na verdade nós investigávamos o Diego desde o mês de abril, final de abril, quando ele investiu com uma vítima contra uma tesoura, com uma tesoura, usando uma tesoura, que era o habitual dele. Ele sempre usava violência nos crimes e era a prática dele intimidar as pessoas. Nessa última semana ele foi preso pela polícia militar, ele já tinha mandado prisão aqui da delegacia, justamente pela prática desse crime. E nós temos certeza que a retirada dele das ruas agora traz um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que circulam logo cedo. Esse crime aconteceu às seis da manhã, num ponto de ônibus. Tem outras vítimas que estão sendo chamadas de delegacia para reconhecimento também. Ele tem uma deficiência em um dos braços, o que ajuda muito no reconhecimento, mas parece que ele praticava os crimes geralmente escondendo essa deficiência, né? Ele procurava ocultar justamente para evitar o reconhecimento. Ele tem parte do braço esquerdo amputado, então ele botava escondido na mochila, usando um moletom, e as vítimas por vezes não reconheciam. E isso não impedia que ele usasse de violência com facas ou com tesouras para praticar os crimes. Bota o dinheiro aqui no bolso, bota o dinheiro aqui no bolso. Essa mochila usava uma faca, né? Bota aqui, bota aqui, bota o telefone aqui. Só pode ser assim, né? Só pode ser assim.